E aí pessoal, Guerra Drums aqui, eu queria falar com vocês agora sobre um vídeo que o Lucas lançou, e a gente vai dar uma olhada nele, vai ver umas partes da batera, vou tentar ver algum equipamento que ele usou lá pra gravar, mas antes disso eu queria lembrar vocês que a AeroBand está com promoção, vou mostrar pra vocês aqui ó, já tem um vídeo pra vocês aqui sobre um review dele, e tem um vídeo também de tirando as dúvidas das pessoas que colocaram lá nos comentários, se você tiver alguma dúvida, coloca nesse aqui, e o link vai estar aqui na descrição, e o link pro vídeo também vai estar bem aqui, você pode clicar pra assistir esse vídeo, depois você vai pra lá e ver o vídeo completo aí sobre a AeroBand, tá bom? Tá rolando promoção lá, aproveita, vamos lá pro vídeo. Tá aí, esse é o vídeo 2023 em uma música, do Luquitas, Luquitas, batera, guitarrista e todos os instrumentos que você imaginar, baixista, vocalista e tudo, vamos dar uma olhada aqui no trampo dele, dá pra ver que ele trabalhou muita parte de vídeo. Bora lá. Já deu pra ver que ele tá com uma por aí da hora, batera. Deu pra ver os contratempos aí, né, que ele tá fazendo na batera, ele manja muito, cara, manja muito. Eu acho que não é o instrumento principal dele, mas ele toca pra caramba. Olha aí, vamos dar uma olhada nos pratinhos aí que ele tá usando. Tem os Savions aqui, tem os Classics da Mine aqui, tem mais um Mine aqui. Bacana, pratos de Mine, as peles da Aquarium, dá pra ver na caixa ele tá usando um Aquarium aqui. Não sei se é High Energy, mas é uma pele muito boa pra caramba pra caixa. Animal essa pele. Ele tá usando aqueles clumpzinhos, fast clamp lá, da Tama, se eu não tô enganado, isso aqui é da Tama. Chinazinho aí, Chinazinho da Zildjian, Classic de Crash aqui. Não consegui ver o Hi-Hat ainda, mas é Mine, se eu não tô enganado. Tem mais um Hi-Hat, parece que é um Hi-Hat da Sabre aqui, com aquele Crisp, não sei se é Crisp, que é aquele Hi-Hat que tem as ondulações assim, pra ter um paste dessa série. Aí tá adicional aqui pra poder ele usar com a mão direita, aqui do lado direito, né? E deu pra ver que a bateria ele reduziu aqui, tem só um tonzinho e um surdo. Também pele a faria aqui no tom, deve ser no surdo também, não deu pra ver aqui ainda, mas deve ser do da Aquarium. Mudou a pegada da bateria aí, esse Shiner canta muito, né? Marcação aí, da hora. Pá! Vou aumentar um pouquinho aí, galera. Fizem um rockzinho aí, tribalzinho rolando aí, muito bom. Opa, opa, vamos voltar aqui. Blast Beat ali mesmo. Olha aí, olha aí, rolou um Blast Beat aí, da hora, da hora. Pá, pá, Muito doido, hein, velho. Muda do nada, de uma música pra outra, num ritmo diferente, contagem diferente. Puta trampo aí. Olha aí. Essa por aí que ele pegou, tá bonita pra caramba. Não conheço a maioria das músicas, galera, que é muita música pop e tal, às vezes eu não tô por dentro, mas algumas aí eu já saquei. Vamos lá. Animal, 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 animal. Vou pegar um pouquinho. Opa, opa, opa. Volta aqui. Ah, tá zoando. Ah, peraí, 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 peraí. Cara, essa é simplesmente a música do Gustavo Santaolala, do Last of Us. E o cara mandou essa aí, 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 aí o nerdzão não aguenta não. Bora ver. Bora ver isso aí. Bora ver isso aí, cara. aí os nerdzola tão suando aí, ó. Baixão. Olha a guitarra cantando alto aí, muito massa. E o violão, muito boa essa versão aí, ó. Olha aí, já emendou. Muito mal. Ba, 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 ba. Olha aí o groovezão, cara. Olha aí, já manda um pedal duplo junto com o surdo assim, na batida, saca? Fica da hora, fica pesado e tal. Ó. Olha isso, bicho. Olha o pedal aí, ó. pá, 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 pá. Ali, na hora batera, a guitarra pegando junto, seguindo a mesma porradaria, né? lançou os funkão com a guitarra com distorção. Muito doido. Ele colocou as batidas da guitarra e pedal duplo junto no funkão, como se fosse uma pegada de heavy, né? Muito massa, né? Tem essa parada dele de tocar e tocar com a mão direita e trocar com a mão esquerda no hi-hat, ficar trocando, né? Isso é uma coisa que eu faço bastante, não sei se é uma mania, mas é... dá pra ver que ele tem facilidade, entendeu? Então ele não tem dificuldade de tocar com ambas as mãos no hi-hat e tudo, o cara é bom mesmo. Abre é bom. Teclado aí. Mais uns instrumentos aí do cara. O cara é o Dave Groh, o brasileiro. Muito bom. Pá, 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 pá. Porrada aí, hein? Que tá bonitona, fosca, né? Passar um pouquinho. Próxima música já. Duas partes da bateria carregadas aí. Pá, 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 pá. Porrada. Carregadão. Groovisão simples. E dá pra ver que tá bem carregado, que é a ideia aí. Botou um pedaulzinho duplo da hora, ó. Nossa. Bruto. Nossa. os agudos dele aí, animal demais, demais próxima música aí não pode ser olha aí, lançou um joel, mãe muito bom, animal pedal duplo aí galera, eu vou pular pro final pra gente finalizar aí na última música lá no finalzinho porque aí vocês veem o vídeo todinho direitinho sem pausa, sem nada que é mais legal, né mal é, galera galera, não tem nem o que falar do Lukitas Lucas inutilismo arregaçando aí no vídeo como sempre, ano passado também foi a mesma coisa a gente não chegou a comentar aqui mas vai lá no canal dele dá uma olhada também no vídeo todinho e tudo e curte porque vale a pena ver várias vezes esse vídeo, eu vou ver de novo e provavelmente mais algumas vezes aí sou fã valeu galera, lembra aí link na descrição aí pra pocket pocket drum tá, eu deixei no início do vídeo um link pra acessar o vídeo eu fiz o review que eu recebi a pocket drum deles do pessoal da Aeroband é, daqui a Aeroband e aí é aí eu fiz o vídeo review depois eu fiz outro vídeo tirando as dúvidas da galera tá bom aquela bateria invisível bateria aérea e dê uma curtida se você achou legal o vídeo se inscreve no canal pra fortalecer e tamo junto valeu tchau